E aí E aí galera, continuando aqui Olha Já tem peixe assado galera E aí Zé do Nordeste Tá na hora de comer um peixinho né Daqui a pouco Já já a gente toma um peixinho aí, daquele jeito Chega a estar recheado Chega a estar recheado galera, na brasa Peixe de primeira Cuadado Lembrando que a gente improvisou o fogo aqui E deu certo, não é? É, é Deu certo, olha Peixinho assado galera, diretamente aqui Deu certo igual um anzol No sítio Serra Verde, município de Engar Alô galera Chama Chama na bota Pula de banda Estamos por cá né É aí É aí a rocha Esse caba aí é caba macho Cadê o chapéu? Ali ó O peixe já tá daquele jeito Esse é meu chapéu O peixe tá daquele jeito galera Ô coisa boa Estamos por cá com o famoso Zé do Nordeste É isso aí pessoal Tá comendo um bolinho aqui E agora Vamos escutar aqui no peixinho né Aí ó Coisa maravilhosa galera A vida A vida no sítio é boa não é? Tem igual não Tem bagunça não tem Tem bagunça não cara Olha Só escuta os grilos né Os bichos A cigarra cantando A cigarra é Eita galera Olha Só mato Só mato galera Olha Bem distante das cidades aqui Que é o sítio Serra Verde E a gente tá passando mais um dia aqui Não tem coisa melhor hein Aqui a galera tá por ali ó Preparando ali pra depois comer um peixinho assado né As casinhas Estamos aqui nas simples casinhas de Itaipa Casinha que a gente morou Minha avó também morou Nossos pais Que hoje a gente foi Pra cidade né galera Mas a gente não troca por nada Um lugar desse Bora meu amigo A tranquilidade E aí pessoal Vamos lá De vindo aí ó Mostra aqui Aí galera O pessoal já tá comendo um peixinho aqui ó Daquele jeito hein Peixinho não né Peixão Olha aí ó Já vamos levantar aqui ó Peixão diretamente da brasa Bora Eita coisa boa galera Olha E vai chegando aí Deixando o like galera Deixa aquele like Para fortalecer o nosso vídeo Beleza E se inscrevendo né Se inscrevendo aí E ativando também o sininho né Toda vez que a gente postar um vídeo aqui Você vai ser notificado lá Vai chegar a notificação na sua tela Para você assistir Aí pessoal Só lá na vida Os próximos vídeos Aí ó O peixinho na brasa Vamos lá escorrer aqui no sítio Finalzinho de semana Finalzinho de semana E estamos por cá né Estamos por cá Cuida para cuidar É muito bom Primeiramente agradecer a papai A papai do céu Papai do céu É isso mesmo E Vamos que vamos né Aí galera Daqui a pouquinho galera Vou comer também né Refrigerante aqui pessoal Estou na refrigerante ali ó Refrigerante Tem água Tem bolo E É bom demais Cadeirinha de balanço A gente já fez a limpeza aqui Uma parte galera ó Das casinhas aqui ó Ele limpou ali para fazer o fogo Para assar o peixe E tem todo esse terreiro aqui Para a gente fazer aquela limpeza Olha aí ó Cai muita folha desse pé de Castanhola galera Como vocês podem ver aí ó Muitas folhas Tá simples galera ó E aqui tá A antiga máquina Antiga máquina aqui da minha avó Moia milho Moia milho né Cozinhava né o milho Cozinhava o milho Aí quando ele tava mole Quando ele tava mole Ela machucava aqui o milho É isso aí galera Fazia muito cuscuz Fazia cuscuz também né Eita coisa boa Eita lembrança boa Olha Servia aqui também para Quem criava por Machucava aí ó O milho Fazia uma ração Fazia tudo aí É isso aí galera Machucava aqui do Alpend aí ó Olha só Estamos por baixo aqui do Alpend E entrando aqui Nossa casinha que está Praticamente destruída Vem galera ó Larga a ficha por dentro Vamos aqui Vamos galera ó Casinha simples aqui No interior da Paraíba E a galera Está por lá ó Passando aquele dia maravilhoso Tirando foto Tirando foto E comendo um peixinho na brasa Olha ó Olha só lá A felicidade Aqui não tem preço galera É bom demais Bom mesmo é morar no Tá bom ou não tá esse peixe? Tá bom demais No lugar desse Bem salgadinho E aí pessoal Está gostando do peixe? Maravilha aquele peixe Bom demais aí Júnior Eita que coisa boa E a galera Está só na boa aí Está desfrutando aqui Dessas maravilhas Está desfrutando de um peixinho Pode existir vida melhor Mas igual essa não É verdade É verdade Não é não Júnior? Poxa, bom de imagem É pessoal Vou deixar o salário aqui Fimando Vamos comer Vamos comer né Vamos comer Vamos comer galera Vamos comer Que o dia hoje É só Tranquilidade Olha pessoal Caramba Ele veio me dar um pedaço Eita coisa boa Tem que virar né Vai decidir? É, virar agora Vira, vira Peixe galera Eu vou comer aqui Vai Filma aí pra mim Aí galera Ele pegou um pedaço do peixe Pra mim E eu vou comer também né Maravilha aí pessoal Coisa boa Olha aí pessoal A gente tem mais aqui Tá vendo? Filma aqui? Dia maravilhoso galera Nessas cinco casinhas aí Bom demais Comendo aquele peixinho Laçado na brasa Tem coisa melhor não né Zé do Nordeste Tem nada Aí É isso aí galera Cuidado Agora eu vou misturar Peixe com bolo Quem já viu cara? Não é? Só maravilha aí né pessoal Finalzinho de tarde aqui né Finalzinho de tarde não Deixa eu ver que hora é pessoal Sextou né Dez horas Dez manhã Sextou Sextou E a gente tá por cá Sextou chegando aqui logo cedo Pessoal já acendendo o fogo aqui ó Acendo o peixe Já estamos comendo aqui também Isso é maravilha né Também tá aí com o Zé do Nordeste É Do Nordeste Oficial viu Quando o povo deixar o like aí É Faça uma visita lá Convido você pra fazer uma visita lá Se gostar do conteúdo Se inscreva lá viu O canal Zé do Nordeste Pessoal É do Nordeste Oficial Uma parceria aqui com Com a família Ponto viu Aqui são tudo Família viu E É junto e misturado Eu não ajudo o outro viu Se você gostar do conteúdo Vai aí Os métodê da E Menta o dedo no like É no like Cuida Agora eu vou Abagassar esse Esse pedaço aqui ó Cuida pra cuidar Vida boa Eita galera Olha Eita que coisa boa Rapaz eu ia trazer umas traíra também Mas não tem muita espinha Tá na traíra É ele ia trazer aí ó Traíra mas Deu certo não né Isso eu acho que os peixes tá A próxima tem bisteca né É Tá gostoso E aí Zé do Nordeste Ô coisa boa Tá bom ou tá Bom demais Bom demais pessoal Deixar assar mais um pouco aí Pra gente mostrar pra vocês Prova aí Prova também Uma delícia Sem contar que vai ter Muitos vídeos aí de churrasco aqui né É É isso aí galerinha Mais um vídeo aqui no canal Deixa o like viu Se inscreva Se ativa o sininho Esse aqui é mais um Mais uma parte do nosso dia a dia Beleza Deixa aquele like Agradeço demais aí a vocês Que tá ajudando aí A assistir os nossos vídeos Tchau Beleza galera Pode ser a aula E aí Obrigado.